Preste bem atenção. Aí está o rim. Então, o rim, 150 gramas, órgão em par, está um órgão par, rim direito, rim esquerdo. Em alguns pacientes, nós temos malformações congênitas com rim único, rim em ferradura. Nós temos também agenesia renal, a pessoa pode nascer sem o rim. Isso pode ser une ou bilateral, o que é incompatível com a vida. Então, quando você for estudar patologia renal, vocês já sabem esse mantra que eu faço, voltar na anatomia. Por quê? Se você não entender a anatomia, como você vai entender esse importante grupo nosológico chamado de malformações congênitas que envolve o rim? Agora, qual é a anatomia renal? Eu preciso ir lá no Robbins e entender aquela parte inicial que ele fala sobre a anatomia do rim. que o rim pesa 150 gramas, que o rim é um órgão retro, são órgãos retroperitoniais, que ele é irrigado pela artéria renal, que ele é drenado pela veia renal. Ele tem ali, olha, localização entre T12 e L3, não é verdade? Existe a loja renal. Esse rim é envolto por uma face, é face de gerota. Esse rim, ele apresenta duas importantes porções anatômicas, que é o córtex renal e a medula renal, onde você encontra também a pélvis, não é verdade? Então, é importante você saber a anatomia do rim, saber onde estão os cálices renais, onde realmente está localizado ali a medula renal, quais são as estruturas que compõem a pélvis renal, qual é a histologia da pélvis renal, qual é a histologia do córtex renal e qual é a histologia da medula renal. Já lhe adianto, no córtex do rim, nós temos uma abundância de glomérulos, enquanto na medula, nós temos muito mais uma abundância de túbulos renais. E já na pélvis renal, nós temos um tipo de tecido diferente chamado de urotélio. Então, veja que já no rim, fisiologicamente e histologicamente, nós temos ali, então, pelo menos diversos tipos celulares. Desde células que compõem o glomérulo, que são basicamente vasos sanguíneos enovelados dentro de uma cápsula de Boman. Nós temos a medula renal, que é muito mais rica em túbulos renais, com suas células tubulares, que absorvem substâncias, secretam substâncias. E vão drenar onde? Lá no tubo coletor, na pélvis renal. E a pélvis é revestida por urotélio. Então, a complexidade histológica do rim é grande. Então, as doenças que envolvem o rim têm também a sua complexidade baseada na histologia renal. Então, além de revisar a anatomia do rim, eu preciso também revisar um pouquinho a histologia renal. Saber, por exemplo, que essa estrutura aqui, olha, é um glomérulo. Agora, como se forma um glomérulo? Como é formado um glomérulo? Qual é a estrutura glomerular? Bom, o glomérulo é formado por uma arteríola, que adentra a cápsula de Boman, chamada de arteríola aferente. Ela se enovela e é sustentada por um mesângio. Existem células mesangiais que sustentam esses vasos enovelados. Mas não para por aí. Esse vaso ali, enovelado, sustentado pelo mesângio, ele é circundado por uma cápsula. Chamada cápsula de Boman, não é verdade? E agora? E agora, será que existe dentro dessa cápsula de Boman? Será que aqui, olha, existe apenas vasos enovelados? Claro que não. Para começar, os vasos enovelados estão sustentados por células mesangiais. Mas você já sabe mais do que eu que esses vasos são compostos por células endoteliais. Então, de cara, já temos aí dois importantes tipos de células dentro do glomérulo. As células endoteliais e as células mesangiais que sustentam esse tofo glomerular. Mas não para por aí. Aqui, olha, na cápsula de Boman, nós temos aqui, veja bem, células epiteliais, que vocês conhecem como nome de podócitos. Mas quem são os podócitos? Os podócitos são células epiteliais viscerais, que estão em íntima relação com as células endoteliais. Existe um outro tipo de célula aqui, olha, que nem é outro tipo. É o mesmo tipo de célula epitelial, mas ela tem um outro nome. Por quê? Ela não está fazendo parte do que chamamos de... Aqui, olha. Ela não está fazendo parte do que chamamos de, olha só, aqui é a cápsula de Boman e aqui, olha, as células endoteliais... Não, aqui as células epiteliais chamadas de parietais. Então, de um modo geral, observe aqui, olha numa tela aqui lateral, aqui o tofo glomerular. Esse é um glomerular. Que células eu encontro aqui? Aqui nós temos células endoteliais, que fazem parte dos vasos. Nós temos células mesangiais, que sustentam esse tofo glomerular, esse tofo de vasos. Mas existem células epiteliais também aqui dentro. Que células são essas? São células epiteliais, chamadas de células epiteliais viscerais, que elas estão aqui, intimamente relacionadas com as células endoteliais, e as células epiteliais parietais. Você fala, poxa, eu vou estudar patologia renal. Quando eu chego na histologia, aí eu observo o seguinte. É muito complexo o glomérulo. Tem lá células endoteliais, células mesangiais e células epiteliais. Aí cadê o podócito? Gente, o podócito é a célula epitelial visceral. Ela está onde? Ela está fazendo parte aqui, olha, do tofo glomerular. Então, estudar a histologia renal é muito importante. Saber que o podócito é uma célula epitelial visceral é importante demais. E que existe também ali, olha, envolvendo a cápsula de Bowman, as chamadas células epiteliais parietais, que não são os podócitos. Essas células epiteliais viscerais, que são os podócitos, elas emitem prolongamentos. Daí o nome, podócitos, emitindo pés, prolongamentos. E esses podócitos, ou também chamados de células epiteliais viscerais, estão em íntimo contato com as células endoteliais. Então, quando você pegar ali esse tofo glomerular, que é essa estrutura, se eu for desenrolá-la, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar células... Opa, está um pedindo para entrar aqui, Samuel? Vou colocar você como... Espera aí. Beleza. Quando você desenovelar esse glomero, você vai encontrar células endoteliais e células o quê? Epiteliais viscerais, que são os podócitos. Mas entre as células endoteliais e os podócitos, existe aqui, olha, uma membrana, chamada membrana basal glomerular. Se você entender isso na histologia, você consegue entender demais as glomerulopatias. Então, de novo, hein? Compondo o tofo glomerular, compondo ali, olha, a cápsula de Bowman, de repente vem, adentra a cápsula de Bowman, uma arteríola aferente. Ela se enovela. Temos ali agora o quê? Vasos enovelados. Os vasos são revestidos por células endoteliais. Muito bem. Mas, sustentando esses vasos, temos as células mesangiais, que sustentam os vasos. Mas, anexo, bem juntinho à célula endotelial, nós temos células epiteliais viscerais, chamadas de podócitos. E separando tenuamente a célula endotelial do podócito, ou célula epiteliais visceral, nós temos uma membrana, chamada membrana basal glomerular. Essa membrana, ela é composta de colágeno, ela tem carga elétrica. Por quê? Porque nós não temos interesse, como organismo, de perder certos substratos, como, por exemplo, proteínas. Então, quando o sangue chega adentra pela arteríola aferente, ele passa pelo tofo glomerular, o sangue. Dentro do sangue tem o quê? Oxigênio, tem proteína, tem glicose, mas tem também excreta. Tem também íons. Esses excretas, esses íons, esse sangue que entra pela cápsula de Bowman, ele será filtrado. E esse filtrado vai cair na cápsula de Bowman. Isso é medido pelo que chamamos de taxa de filtração glomerular. Então, o sangue adentra pela arteríola aferente, e ele é o quê? Filtrado. Mas filtrado por onde? Esse volume sanguíneo tem que passar pela célula endotelial, pela membrana basal glomerular e pelo podócito, para cair na cápsula de Bowman e formar o filtrado. Agora, que filtrado é esse? Esse filtrado não pode ter proteínas grandes e pesadas. Esse filtrado não pode ter nem proteínas em grande quantidade, porque nós não queremos e não podemos perder proteínas. Nós não podemos e não queremos perder hemácias, porque isso aí é uma riqueza para o nosso organismo. Mas, infelizmente, quando os pacientes têm dano nesse complexo estrutural de filtração, os pacientes começam a perder hemácias, que vão sair no filtrado e você vai encontrar isso na urina, isso chama-se hematúria, ou, se houver qualquer problema nessa estrutura filtrante, ele pode perder proteína. E você vai encontrar a proteína fazendo parte do filtrado e saindo na urina, isso é proteinúria. Dependendo da doença glomerular, esse paciente vai ter uma proteinúria maciça ou massiva, ou seja, mais de 3 gramas de proteínas em 24 horas, isso é uma proteinúria nefrótica, ou ele vai apresentar perda de proteína com menos de 3 gramas em 24 horas. Isso chama-se proteinúria nefrítica. Então, se você não entender a histologia, se você não entender aquela composição da estrutura de filtração do rim, do glomérulo, você não vai entender glomerulopatia. O que é uma glomerulopatia? É quando existe dano nesse aparato de filtração. Agora, o que pode causar dano nesse aparato de filtração? Principalmente doenças imunológicas, imunomediadas. Quer ver só um exemplo? A criança tem uma infecção de garganta. Ou a criança tem uma infecção de pele. Ou o adulto tem uma infecção de pele. E aí, de repente, aquela infecção de pele é pelo estreptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lansfield. E esse estreptococcus, ele é nefritogênico. Por que é chamado de nefritogênico? Porque a entrada dele no nosso organismo dispara uma resposta imunológica. E forma o quê? Complexos. Você forma anticorpos contra esse estreptococcus. E esse estreptococcus faz o quê? Olha só. Encaixa no seu anticorpo. E agora você tem um complexo antígeno anticorpo. Que faz o quê? Que faz o quê? Circula. Por todo o teu sistema circulatório. E vai para onde? Lá no rim. Só que lá no rim, ele se deposita. Ele se deposita onde? Lá na região entre a célula endotelial e a membrana basal glomerular. Ele fica onde? Ele fica aqui. Entre o endotélio e a membrana basal glomerular. Ele para aqui. Quando ele se acumula ali, ele dispara complemento. Quando ele dispara complemento, fica cheio de neutrófilos ali no tofo glomerular. Danificando o endotélio. O paciente começa a ter hematúria. Se danificou o aparato de filtração, ele também tem? Proteinúria. E agora? Ele não consegue formar mais o filtrado. Então ele fica com hipervolemia. E esse paciente começa então com hematúria, hipertensão e começa também a sofrer o quê? Além disso, proteinúria, hipertensão e hematúria. Isso é o chamado síndrome nefrítica. E como todo o glomérulo fica inflamado de forma difusa e aguda, isso é chamado de glomérulo nefrite difusa aguda. Esse é o nome da doença. Aí você vai decorar. Glomérulo nefrite difusa aguda é um tipo de glomérulo nefrite que se apresenta clinicamente como síndrome nefrítica em pacientes que têm infecções prévias por estreptococcus betamolítico nefitogênico. Para que decorar? Você já sabe a histologia? Se o paciente teve a infecção pelo estreptococcus, ele formou o complexo antígeno anticorpo. E é uma molécula grande. Ela vai circulando, chega no rim, ela se deposita. Onde? Entre o endotélio e a membrana basal glomerular. Dispara complemento e destrói o endotélio. Resultado? Destruiu a parede do vaso, o paciente tem hematúria. O que é clássico de uma síndrome nefrítica. É a hematúria. Arthur, mas ele perde proteína também? Perde, mas não perde tanto. Ele perde menos de 3 gramas em 24 horas. Isso é síndrome nefrítica? Uma proteinúria nefrítica? Mas não para por aí. Se inflama o glomérulo, ele não consegue mais filtrar resultado. Ele fica com muito volume no seu sistema circulatório. Isso causa hipertensão. Então hipertensão. Proteinúria com menos de 3 gramas em 24 horas. Hematúria é característica de quem? De uma síndrome nefrítica. Agora, se o dano é muito mais extenso, se o dano é, por exemplo, num podócito, se o dano é, por exemplo, na membrana basal glomerular, e ele não perde tanta hemácia, ele perde muita proteína, essa doença aí, essa glomerulopatia, vai causar uma proteínúria de grande intensidade, porque ele perdeu completamente o aparato de filtração. E a proteína continua saindo agora. Resultado? Resultado? Ele tem proteínúria nefrótica, com mais de 3 gramas em 24 horas. E vocês já sabem lá da aula do semestre anterior. Se o paciente perde muita proteína pela urina, como é que fica a sua pressão oncótica ou coloidosmótica? Se ele perde proteína, você reduz a... Como é que é a dica, Gilman? Pode falar. Pode falar. Fica de que jeito? Se ele perde muita proteína pela urina, a pressão coloidosmótica cai. Se a pressão oncótica ou coloidosmótica cai, haverá o quê? Edema, extravasamento de líquido, ou para o interstício, ou para as cavidades. Então, o paciente com síndrome nefrótica, ele vai ter o quê? Principalmente, edema. Agora, alguns pacientes têm um mix de nefrítica e nefrótica. Diagnosticar isso aí não é fácil. É preciso saber e conhecer todas as glomerulopatias de um modo geral. Mas vocês vão ver que as glomerulopatias nada mais são do que doenças relacionadas e causadas por danos nesse aparato de filtração que envolve endotélio, que envolve membrana basal glomerular, que envolve pedicelos ou podócitos, que envolve também o quê? Mesângio, como, por exemplo, a nefropatia por IgA ou doença de BG, onde você tem depósito de imunoglobulina, que é um tipo de anticorpo, no mesângio. Se você altera essa composição glomerular, você altera a taxa de filtração glomerular. E você, clínico, você, clínica, tem que ficar atento à taxa de filtração glomerular. Porque alguns pacientes com essas doenças imunológicas evoluem com um tipo de proliferação dos chamados de células epiteliais parietais, aquelas que estão revestindo a cápsula de Bowman. E elas proliferam para dentro da cápsula de Bowman, formando um achado em forma de meia-lua crescente. Isso é chamado de glomerulopatia crescente ou rapidamente progressiva. Isso pode acontecer em qualquer tipo de causa básica imunológica. E o paciente, rapidamente, pelo dano no tofo glomerular, mas muito mais relacionado agora com as células epiteliais parietais, ele tem uma redução muito abrupta da taxa de filtração glomerular. E esse paciente desenvolve uma insuficiência renal aguda. Arthur, mas isso é uma loucura. Não, não é. O importante é você entender a histologia. entender que existe ali uma barreira importante. Uma barreira composta pelo endotério, pela membrana basal glomerular e pelo podócito. Sustentado tudo isso aí pelo mesângel, revestido por uma célula epitelial parietal. Se houver dano ali, o paciente tem alteração da taxa de filtração glomerular. Isso leva a chamadas glomerulopatias. glomerulopatia difusa aguda, glomerulopatia rapidamente progressiva ou crescêntica, membranosa, membrano-proliferativa, síndrome de Good-Pastory, nefropatia por IGA, que talvez seja a glomerulopatia mais diagnosticada no mundo por biópsias. Então, o aluno às vezes vai ler o Robbins, ele fica ali meio perdido, porque ele esquece, ele esquece que tem que voltar na histologia para entender as glomerulopatias. E não para por aí. Uma doença glomerular, ela afeta outros compartimentos do rim. Quais são os três mais importantes compartimentos do rim? Os glomerulos, ou quem? Os túbulos, e o que mais? A região ou os vasos sanguíneos. Então, tem três compartimentos importantes no rim. Olha só. Vê se eu tenho aqui esses três compartimentos. Aqui. Vasos sanguíneos. Opa, perdão. Vasos sanguíneos. Temos os túbulos, que fazem parte também aqui desse interstício, e os glomerulos. Tudo que envolve glomerulos são as glomerulopatias. Se envolve os túbulos, são chamadas nefrites túbulos intersticiais. E aí, veja só, os vasos sanguíneos que estão no rim. Aí, pare para pensar, meu colega aluno, meu colega aluna aí, pelo amor de Deus, pare para pensar. Se tem ali vasos sanguíneos, é possível que uma doença sistêmica que afete vasos sanguíneos seja também manifestada por uma doença renal? Claro que sim. É possível que o paciente tenha uma doença renal propriamente dita do rim? Por exemplo, uma glomerulopatia por uma doença glomerular renal própria? Sim. Então, essa glomerulopatia é primária. Agora, se o paciente tem hipertensão, se ele tem diabetes, ele também desenvolve glomerulopatias. Mas isso aí é uma glomerulopatia secundária. Então, as glomerulopatias podem ser primárias ou secundárias. E uma das causas de glomerulosclerose segmentar e focal é o diabetes médicos. Pergunte. Pois não. No caso aí que o senhor falou agora da infecção pelo estreptococcus, vai ser uma secundária? Ou não? Secundária à infecção. Mas ela... Mas veja bem. Ela é secundária à infecção. Mas a doença, ela acontece primariamente onde? Lá no rim. Por quê? Porque ocorre um depósito de imunocomplexo. E é esse depósito de imunocomplexo que dispara todo o processo inflamatório e glomerular. Então, ela é mista. Ela é um... Exatamente. Ela é uma mistura de duas coisas. Olha a sua recuperação aí, menina. Está ficando bonita, hein? Gostei de ver. Pronto. Uh, meu Deus! Jesus Cristo na Zoré. Mãe! Pronto. Você pode me explicar essa parte da glomerulopatia em crescente? Sim. Sim. Claro que sim. Vamos voltar aqui. Olha só. Veja bem essa estrutura. Isso aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Olha só. Essas células em verde aqui, o mesângel, ele que sustenta todo esse arcabouço, toda essa estrutura de filtração. Agora, que estrutura de filtração é essa? Nós temos aqui, olha, aqui, uma célula endotelial. Olha, esse marrom aqui é uma célula endotelial. E aqui dentro, é o endotélio. E aqui, olha, é o hemácia, dentro de um vaso sanguíneo. Mas não para por aí. Nós temos aqui, olha, uma membrana, esse mais em roxo aqui, isso aqui é a membrana basal glomerular. E logo sobre ela, nós temos, olha aqui, a célula epitelial, o visceral, que emite esses prolongamentos chamados de pedicelos. Então, isso aqui é um podócito ou pedicelo. Quando o sangue passa por aqui, viu, Paulinho? Olha, ele é filtrado. Mas para ele ser filtrado, para a substância sair de dentro desse glomero e cair na cápsula de Bowman para formar o filtrado, ela tem que passar por onde? Pela célula endotelial que é fenestrada. Está vendo aqui? A célula endotelial é fenestrada, mas ela tem que passar pela membrana basal glomerular e passar pelo pedicelo para chegar onde? Aqui, olha, no chamado espaço de Bowman. Agora, não é só isso. Agora eu vou responder a sua pergunta, Paulinho. Está vendo aqui? Olha, essa é a chamada célula epitelial parietal. É a célula que reveste a cápsula de Bowman. Uma agressão a esse aparato todo aqui, olha, pode também provocar nessas células epiteliais parietais um estímulo de proliferação. E se ela prolifera muito rapidamente, isso vai envolvendo aqui, olha, empurrando o tofo glomerular para a parte anterior. Ela começa a proliferar, proliferar, proliferar e esse aparato caminha para essa região aqui, olha. E aqui? Aqui forma um aglomerado de células em crescente ou meia-lua. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar isso para vocês. Quer ver? Gromerulopatia crescente. Olha só. Aqui, você tem, olha aqui, o tofo glomerular. Olha aqui, o tofo glomerular, está vendo? É essa estrutura aqui, ó. Tofo glomerular. Ele foi empurrado, ele foi confinado a um pequeno espaço da cápsula de Bowman. Olha aqui a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman está aqui. Mas cadê o tofo glomerular? Cadê o endotélio, a célula epitelial visceral, o podós, a membrana? Está tudo aqui, olha. Ficou o quê? Ficou comprimido por esse chamado crescente. O que é esse crescente? Pois não. Desculpa interromper. Eu acho que não está dando para ver o mouse seu. Não sei se é só eu. Ah, tá. Perdão. Aqui, vou voltar para cá. Eu estou em uma teba e estou em outra. Estou ficando doido aqui. Olha aqui. De novo, hein? Olha só. Isso aqui é um chamado... Olha aqui. Aqui é a chamada cápsula de Bowman. Então, isso aqui antes era um glomérulo bonitinho. E agora? Bom, houve uma agressão. Normalmente causada por um processo autoimunológico. Essa agressão a este tofo glomerular causou uma estimulação para que a célula epitelial parietal proliferasse, proliferasse, proliferasse e formasse essa aqui. Tá vendo aqui? Olha. Parece uma meia lua. Esse espaço aqui parece uma meia lua. Isso aqui é chamado de crescente. Isso aqui pode acontecer muito rapidamente em alguns pacientes. Isso traz um confinamento desse tofo glomerular diminuindo a taxa de filtração glomerular e o paciente caminha rapidamente para uma insuficiência renal aguda. Isso é chamado de glomerulonefrite rapidamente progressiva ou crescente, que é uma síndrome que pode acontecer em alguns pacientes e em outros não. Mas como o médico detecta isso? Ele começa a ter aumento de ureia, creatinina, porque a sua taxa de filtração cai muito rapidamente e o histórico desse paciente tem algo de imunológico. Então, cuidado com aqueles pacientes que têm, por exemplo, artrite reumatoide, histórico na família de lúpus, histórico na família de talvez uma doença como tireoidite de Hashimoto. São pacientes que têm uma predisposição à autoimunidade. E se ele desenvolve uma doença renal, se ele tem dificuldade para formar ali o seu filtrado, se ele começa a ter, por exemplo, redução da quantidade de urina, que é oligúria, com menos de 400 ml, se ele tem anúria, que é menos de 100 ml, ele começa, então, talvez a diminuir rapidamente a sua taxa de filtração glomerular. E a causa pode ser uma glomerulopatia, principalmente a glomerulopatia, rapidamente progressiva. Também chamada de crescêntica. Sim mesmo, Samuel. É a mesma. A glomerulopatia crescêntica é também chamada de glomerulopatia rapidamente progressiva. A Larissa me perguntou aqui, professor, o sistema complemento. Deixa eu ler de novo aqui. Só se forma, se o impetigo não for tratado, boa pergunta, Larissa. Alguns pacientes com infecções de garganta, alguns pacientes com infecções de pele por esses streptococcus, tem que fazer, talvez, algum tratamento mais prolongado com antibióticos para os streptococcus. Por quê? Porque não são todos os pacientes que apresentam streptococcia que vão formar complexos antígenos anticorpos e vão evoluir, por exemplo, para uma cardíte reumática, para uma glomerulopatia rapidamente, perdão, uma glomerulopatia difusa aguda. Não são todos. Então, a sua atenção como médico ou médica é identificar esses pacientes que têm predisposição a doenças autoimunológicas. Porque, no caso de ele ter uma infecção e apresentar para você, lá na clínica, uma alteração renal que você vai conseguir observar pelo aumento da azotemia renal que eleva a ureia, creatinina, dentre outros excretos nitrogenados, você vai encontrar uma baixa filtração glomerular com oligúria e anúria. E você, ao investigar o histórico desse paciente, percebe que ele tem o quê? Que ele tem um histórico de doença autoimunológica. Na família, por exemplo, alguém com lúpus, com artrite reumatoide. E tem o mais importante, um histórico recente de uma infecção. E agora, duas semanas depois da infecção, ele tem um quadro renal. Perdão. Com hematúria, com proteinúria menor do que 3 gramas em 24 horas. E agora, qual a causa disso? Foi aquela infecção que formou complexos, depositou na região subendotelial, disparou complementos, chamou neutrófilo e inflamou o glomérulo. Tratamento, antibiótico, terapia e córtico, terapia. O paciente melhora. Então, uma das causas mais importantes de doenças renais são as glomerulopatias. E pra você, que você vai assistir minha aula de novo, minha aula não é de novo, minha aula, não sei o que não é aula, isso aqui é um bate-papo, uma aula, uma palestra sobre isso aí, você vai assistir essa aula essa semana. Eu vou falar de novo sobre isso lá. Olha, pra você entender glomerulopatia, tem que revisar a parte histológica. Por quê? Porque existe ali um aparato de filtração. se ele for danificado, perde hemácia, hematúria, perde proteína, proteína. Mas o que danificou? O que mais danifica são doenças autoimunológicas. Paz em vocês. Alguns pacientes, viu Paulínia? Viu Larissa? Alguns pacientes podem desenvolver, por exemplo, autoanticorpos. Você imagina, tem paciente que tem autoanticorpo contra uma proteína que faz parte do colágeno que compõe a membrana basal glomerular. Poxa vida, se esse camarada tem um autoanticorpo que vai identificar uma proteína que está na membrana basal glomerular e ao identificar ele dispara um processo inflamatório que destrói a membrana basal glomerular, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma glomerulopatia associada com o autoanticorpo contra a membrana basal glomerular. É chamada de glomerulopatia membranosa. Você encontra isso na síndrome de Goodpastory. O problema é que essa mesma proteína que faz parte desse colágeno lá no rim, na membrana basal glomerular, é a mesma proteína que faz parte da membrana basal lá no pulmão. Então, esse paciente tem uma síndrome que altera tanto a sua capacidade respiratória quanto o renal. Por quê? Porque ele produz um autoanticorpo contra uma proteína de colágeno que está sendo encontrada. E é encontrada onde? Lá no pulmão e lá no rim. Isso chama-se síndrome do bom pastor ou síndrome de Goodpastory. Ele desenvolve uma doença renal progressiva. Qual o tratamento? Cótico-terapia. Por quê? Isso é um autoanticorpo. Agora, todo mundo desenvolve isso? Claro que não. Isso não é todo mundo. Isso é raro. São doenças imunológicas. Tem cunho genético hereditário. Professor, poderia me explicar por que do edema periorbitário? Ele é um anjoedema? Não, na verdade, ele não é um anjoedema. Ele é um edema muito mais vascular também. Acaba, secundariamente, virando um anjoedema também. Agora, pode também ser um linfedema associado. Mas ele é um anjoedema. Anjoedema alteração de quê? Aumento do volume de sangue dentro dos vasos. E esse aumento pode ser tão exuberante, viu, Isabela? Que pode ser tanto no vaso arterial quanto no vaso linfático. Por quê? Porque se o paciente perde tanta proteína pela urina, ele perde mais de 3 gramas de proteína em 24 horas, ele reduz a pressão oncótica, paróideosmótica. Então, ele começa a ter edema em todo o corpo. Edema periorbitário, edema, por exemplo, cavitário, pleural, derrame pleural, edema na cavidade peritonial. E se você não trata esse paciente, ele evolui para a nasarca, que é um edema generalizado. Pois não? Você pode me explicar o porquê do edema periorbitário? Por quê? Que causa? Olha, normalmente, esse edema periorbitário acontece com comitante com outros edemas. Só que acontece muito mais matutino, pela posição do paciente lá no leito e tudo mais. Mas você observa ele periorbitário e ele vai reduzindo pela gravidade durante o dia. Mas o edema não é exclusivo periorbitário. Não, beleza, então. Tá bom? Muito, o que mais? Muito bem. Então, vocês vão estudar isso aí. Pois não, pode perguntar, gente. É só para confirmar. Então, não depende da pessoa ser tratada ou não, no caso, é por causa que ela tem genética também, o que você falou? Perfeitamente. Ela tem uma estreptococcia, ela pode ser tratada com penicilina, ela pode ser tratada com um anti-inflamatório, mas se ela tiver uma predisposição, ela tem a chance de desenvolver a formação de complexos antígenos anticorpos que podem se depositar dentre outros locais do organismo, lá na região subendotelial do aparato glomerular e desenvolver uma glomerulonefrite difusa aguda, também chamada de pós-estreptocócica. Então, isso é importante. E a última pergunta, por que forma a meia-lua exatamente nesse formato? Não é uma questão de, é assim, bom, é uma questão de a célula epitelial parietal, ela vai se proliferando e vai empurrando o tofo glomerular. Se não tivesse tofo glomerular, ela tomaria conta de todo o glomerulo, ficaria uma alteração global. Mas ela empurra o tofo glomerular e forma, então, aqui, começa a proliferar, proliferou, proliferou, proliferou e vai empurrando, aqui está o glomerulo, glomerulo. Aí começa, aqui está a cápsula de Bowman, ela vai proliferando, 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 proliferando e, olha, o tofo diminui aqui, forma uma estrutura increscente. Por quê? Aqui, olha, é a cápsula de Bowman, tem um espaço do tofo glomerular residual e aqui as células epiteliais parietais proliferadas. É questão de estruturação anatômica. Obrigada, professor. Agora, para finalizar essa parte de glomerulopatia, se de repente esses vasos começam a colapsar ou se eles sofrem dano de modo intenso, o que acontece? Eles esclerosam. Então, é possível que algumas doenças próprias do glomerulo, algumas glomerulopatias ou algumas doenças sistêmicas que afetam vasos sanguíneos começam a causar dano vascular glomerular, levando a esclerose desse glomerulo. Mas não a todo o glomerulo, e sim a parte do glomerulo. Vou mostrar isso aqui. Isso eu tenho aqui. Aqui, Nesse slide aqui, nós estamos vendo, olha só, uma cápsula de Bowman com muito espaço de Bowman aqui. Por que isso acontece? Porque parte desse glomerulo já está esclerosado. olha aqui, já colapsou. Mas perceba que esse colapso do glomerulo não é em todo o glomerulo. Ele é o quê? Ele é segmentar no glomerulo. Ele não é global no glomerulo. Então, isso aqui é uma glomerulopatia esclerosante segmentar no glomerulo. E isso não acontece em todos os glomerulos. Acontece em parte dos glomerulos. Então, no rim, ela é focal e não difusa. Quando você for estudar glomeruloesclerose segmentar e focal, a chamada GESF, cuja principal causa é a glomerulopatia membranosa ou também o diabetes méritos, você pode ter GESF de causas primárias do rim ou GESF por causas secundárias ao rim. Agora, o que é essa GESF? É um estágio mais avançado de uma doença glomerular, onde parte do glomerulo sofreu esclerose. Daí o nome, esclerose segmentar. Ah, mas se a esclerose for em todo o glomerulo, então ela é chamada de esclerose global. Arthur, por que é chamada de focal? Porque os glomerulos que estão sofrendo esclerose não são todos os glomerulos, são parte dos glomerulos encontrados no rim. Então, ela é focal. Ah, mas se todos os glomerulos sofrem esclerose, aí não é mais focal, aí já é difusa. Então, o antônimo de segmentar é global. O antônimo de focal é difuso. O que é uma GESF? É uma glomerulosclerose segmentar. Por que segmentar? Porque pegou parte do glomerulo. E por que que é focal? Porque pegou parte dos glomerulos renais. Isso aqui é uma fase mais evoluída, mais avançada de uma doença glomerular. Que doença pode chegar nesse ponto no glomérulo? Qualquer glomerulopatia pode chegar nesse ponto. Principalmente a glomerulopatia membranosa. Agora, existem doenças sistêmicas que podem causar isso também no rim? Sim. Quem? Principalmente o diabetes. Que altera a composição do vaso que está fazendo parte do glomérulo renal. ele causa esclerose. O paciente que tem diabetes ele tem esclerose dos seus vasos glomerulares. Mas em parte do glomérulo. Por isso é segmentar. E em parte do rim. Por isso é focal. Isso é GESF. Bacana? Então, estudem essa alteração chamada glomerulopatia lá no rim. Vocês vão ver que lá na palestra que está gravada tem isso bem explicado. Eu falo de cada uma das glomerulopatias. E aí? Aí vai evoluindo. Nefropatia por IGA que afeta muito mais o mesângio. Células mesangiais. Agora, por que IGA? Por que IGA? Porque essa imunoglobulina em alguns pacientes quando formada ou formada em excesso elas terminam por se acumular. se acumular onde? Aí próximo ao mesângio. Promovendo uma proliferação mesangial dentro do glomerulopatia. Isso é chamado de glomerulopatia mesangial ou mesângio proliferativa. Também chamada de nefropatia por IGA. Essa talvez seja a nefropatia mais diagnosticada no mundo por biópsia. Tá legal? Muito bem. Continuando. Bom, saindo das glomerulopatias veja só vou voltar aqui quantas são. Nós temos as glomerulopatias olha aqui difusa aguda difusa aguda nós temos a glomerulopatia rapidamente progressiva que pode ser uma evolução de cada uma dessas nós temos a membranosa que acontece em pacientes que tem alto anticorpos contra a membrana basal glomerular nós temos a doença de lesão mínima que são lesões que acontecem em crianças principalmente e a lesão está onde professor? no podócito no pedicelo as crianças que tem essa doença de lesão mínima essa é a principal causa de síndrome nefrótica em crianças por quê? porque o seu podócito o seu pedicelo está alterado se não entender histologia você não vai entender glomerulopatia 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 segmentar e focal da mesma forma a glomerulopatia rapidamente progressiva pode ser uma evolução de qualquer uma dessas doenças glomerulares a chamada glomerulosclerose segmentar e focal também pode ser uma evolução de qualquer tipo de dano glomerular agora a glomerulosclerose segmentar e focal assim como a crescente pode ser primária ou pode ser secundária a uma doença sistêmica nefropatia por IGA a glomerulopatia mais diagnosticada no mundo por biópsia envolve quem? a célula mesangial acúmulo de IGA no mesângio e alguns tipos de doenças crônicas glomerulares olha sempre associadas a doenças sistêmicas ou quase todas associadas a doenças sistêmicas é claro que um paciente com uma doença por lesão mínima se não tratada ele evolui para uma glomerulonefite crônica o paciente com a glomerulonefite difusa aguda se não tratada evolui para uma glomerulonefite crônica agora essa glomerulonefite crônica tem que aspecto de esclerose segmentar esclerose difusa esclerose global então ao estudar glomerulopatia faça uma revisão em cima da histologia bacana? bom beleza sem mais delongas vamos lá segunda parte importante do estudo são apenas três segunda parte é isso aqui essa doença ela afeta afeta muito mais o interstício isso aqui são situações onde o paciente tem uma infecção no trato urinário baixo uma ITU uma mulher uma menina ou um rapaz um menino ou um idoso e essa infecção acende uretrite e aí vem cistite o que mais? ureterite pielonefrite nefrite intersticial e sepsis então é um processo inflamatório e infeccioso ou às vezes apenas inflamatório que tem diversas causas e veja aqui olha aqui temos um glomérulo aqui nós temos um túbulo renal e aqui vasos sanguíneos congestos e aqui no interstício nós temos células inflamatórias então isso é uma nefrite intersticial ela está no conjuntivo do rim esse acúmulo de célula inflamatória ele é encontrado no conjuntivo do rim no interstício perdão daí o nome de nefrite intersticial isso pode ser por disseminação hematogênica pode ser por infecção ascendente do trato urinário baixo tem toxinas algumas drogas que podem causar lesão tubular ou lesão glomerular que leva a nefrite doenças vasculares doenças metabólicas e até mesmo neoplasias podem cursar junto com essa nefrite intersticial é uma doença muito mais do interstício aquela região entre os túbulos e entre os glomérulos renais faço uma revisão também sobre a formação dos cálculos renais olha só chamada urolitíase que afeta 5 a 10% da população muito mais homens que mulheres existem tipos diferentes de cálculos alguns são vistos na radiologia outros não são vistos na radiologia o tratamento pode ser tanto pela cirurgia aberta como também pode ser por oh meu Deus faltou o nome agora nefro meu Deus do céu e agora qual que é o nome? litotripsia percutânea estou aqui olhando olha para uma câmera olha para outra fica doido litotripsia percutânea onde o ultrassom vai começar a quebrar essa pedra em pequenos pedaços e vai essa pedrinha agora saindo pelo filtrado glomerular essa areinha dissolvida esse material que é dissolvido pelas ondas de ultrassom litotripsia percutânea esse é o tratamento com ondas de ultrassom para pequenos cálculos quando os cálculos são grandes a cirurgia tem que infelizmente ser uma cirurgia aberta porque senão o paciente forma isso aqui olha a dilatação do sistema pielocalicial que é chamada de hidronefrose tá então faça uma visitinha lá sobre essas doenças e por último os tumores renais tá agora de onde vem os tumores renais os tumores renais são principalmente né oriundos de mutações nas células tubulares as células tubulares renais tá em alguns pacientes que tem predisposição genética em alguns pacientes que tem por exemplo mutações em genes PKD1 PKD2 né mutações que podem predispor a doença policística renal e evoluir para neoplasia renal tá pacientes que tem por exemplo mutações nos genes WT1 ou WT2 que é o chamado tumor de Wilms tá que já é um tumor muito mais comum em criança que é o nefroblastoma tá mas as neoplasias renais são muito mais oriundas dos tubulos renais tá infelizmente olha só essas neoplasias renais quando começam a apresentar sinais e sintomas ela já tem pelo menos 10 centímetros de diâmetro por que? questão de localização se ela é localizada no polo do rim praticamente não tem sinais e sintomas até ela chegar a 10 centímetros de diâmetro e comprimir a pélvis renal comprimir a pélvis o paciente não tá liberando então nenhum tipo de filtrado aí ele tem hidronefrose tem cólica você tem então uma tríade que acompanha esse paciente que tem câncer renal primeiro quando você descobre o câncer renal no paciente com massa palpável hematúria e dor costo-vertebral esse paciente provavelmente já tem uma massa grande no rim por que? lesões pequenas passam despercebidas isso é ruim porque quando o diagnóstico é feito de onelplasia renal o paciente já está em estado avançado agora qual é a clínica do câncer renal? nós temos principalmente hematúria que faz diagnóstico diferencial com síndrome nefrítica nós temos dor costo-vertebral e massa palpável e às vezes quando você diagnostica um câncer renal ele já tem metástase metástase para pulmão metástase para osso infelizmente muito bem tem algumas neoplasias renais que são benignas pois não no tumor renal nessa neoplasia o paciente que vem apresentando hematúria os exames de imagem não dá para detectar assim inicialmente essa hematúria sendo persistente? sim mas você tem que suspeitar que no caso de hematúria persistente ele pode ter o diagnóstico de neoplasia que tem que ser afastado da síndrome nefrítica agora algumas neoplasias neoplasias renais em estágio inicial por exemplo os chamados adenomas renais são neoplasias benignas menores do que 3 centímetros de diâmetro no máximo entre 4 centímetros de diâmetro então a massa renal uma neoplasia renal menor do que 3 centímetros de diâmetro ela é acompanhada ela não é operada se for encontrada e às vezes ela é um incidentaloma você está investigando o aparato renal do paciente por uma infecção fez ultrassom e encontrou lá uma massa renal de 3 centímetros de diâmetro conduta tem que acompanhar agora quando ela está entre 4 centímetros e 7 centímetros de diâmetro isso provavelmente é uma neoplasia muito mais de comportamento biológico agressivo isso tem que ser investigado com uma biópsia e no caso se a biópsia confirmar a neoplasia maligna fazer uma nefrectomia que dependendo da localização e tamanho da massa pode ser parcial ou pode ser total boa pergunta sua resposta é o exame de imagem é fundamental na investigação dessas neoplasias renais sim senhora um exemplo de neoplasia benigna olha os adenomas renais agora tem neoplasias epiteliais neoplasias estromais então temos o fibroma renal nós temos uma neoplasia renal que pode ser composta de gordura vaso sanguíneo e músculo o chamado angiomiolipoma renal temos também neoplasias formadas de túbulos renais que fica ali no borderline se é maligno ou benigno porque depende do tamanho quando se trata de neoplasia renal tamanho é documento quanto maior a massa maior a chance de ser uma neoplasia maligna maior principalmente do que 7 centímetros entre 4 e 7 já é suspeito mais do que 7 quase né uma certeza que essa massa tem um comportamento biológico agressivo tá bom olha aí aqui a principal neoplasia maligna do rim o chamado adenocarcinoma de células claras perceba aqui Paulinho ele está ocupando o polo do rim olha o tamanho dessa massa no polo do rim chegou a esse ponto por quê? porque quando ela era pequena praticamente assintomática e o interessante que esses pacientes 98% desses pacientes que tem neoplasia renal do tipo adenocarcinoma de células claras tem uma mutação em um gene chamado gene VHL ou gene da chamada síndrome de von Rippel-Lindau tá onde além de câncer renal ele tem neoplasia vascular onde? lá na retina e no cerebelo então 85 a 95% dos pacientes que tem adenocarcinoma de células claras tem um fator predisponente olha lá 98% dos casos de adenocarcinoma de células claras renal se essa é uma neoplasia de túbulos renais tem relação com o gene VHL que é um gene localizado no cromossoma 3 locus tá locus no braço aqui olha curto tá 25 26 é o locus dele regula o ciclo celular uma mutação nele você tem a favorecimento de uma neoplasia renal chamado adenocarcinoma de células claras por que adenocarcinoma de células claras porque essa aqui é a sua configuração histológica a neoplasia tem células com citoplasma cheio de gordura e quando você prepara a histologia essa gordura sai você vê apenas o citoplasma claro então isso aqui é um adenocarcinoma de células claras olha só proliferação de células claras com núcleo hipercromático cariomegálico uma neoplasia extremamente vascular e também potencialmente metastática então se cair em uma prova qual a principal neoplasia renal maligna epiterial adenocarcinoma de células claras de onde ela vem? dos túbulos renais de novo a histologia sendo importante olha aí mais uma vez tá vendo? olha cheio de células claras adenocarcinoma de células claras aí vem o segundo tipo primeiro tipo mais comum e mais prevalente adenocarcinoma de células claras segundo carcinoma papilar quem tem essa neoplasia aqui são pacientes que tem outros tipos de mutação não é mais no cromossoma 3 no GNVHR aqui já são mutações olha lá mutações até mesmo no Y mas também olha trissomias no cromossoma 7 16 e 17 tá? neoplasias de quem? neoplasias de túbulos renais olha o tamanho dessa massa com áreas de hemorragia focos de necrose e aqui tá o rinho olha que sobrou tudo isso aqui é a neoplasia renal chamada de carcinoma papilar por que tem esse nome? porque quando eu faço a histologia ela tem até o aspecto de células claras mas ela forma papilas daí o nome carcinoma papilar esse é o tipo histológico de neoplasia maligna tá? que tem o melhor prognóstico é uma variante do adenocarcinoma de células claras mas se você observar olha as células estão um pouquinho foscas um pouquinho opacas cheias de que olha de grânulos eusinofílicos isso aqui chama-se carcinoma cromófobo é o terceiro tipo mais comum de neoplasia maligna renal primeiro qual é? adenocarcinoma de células claras segundo carcinoma papilar terceiro carcinoma cromófobo tá? pois não pode falar gente tá perguntando geralmente é unilateral pode ser até mesmo bilateral boa pergunta em alguns casos essas neoplasias podem ser encontradas bilaterais é raro mas pode ser bilateral boa pergunta beleza e agora pra gente fechar mata essa charada aí que neoplasia é essa aí Paulina? se você me perguntou eu te pergunto também brincadeira vou te responder essa neoplasia aqui é uma neoplasia interessante por quê? vocês já aprenderam e viram na histologia que temos lá os glomérulos onde eu preciso estudar lá as glomerulopatias né? eu vi que tem ali túbulos renais onde eu posso encontrar não apenas a nefrite túbulo intersticial mas eu agora sei que as neoplasias renais são oriundas de mutações nas células tubulares não tem neoplasia de glomérulo neoplasia de túbulo quais são? adenocarcinoma de células claras carcinoma papilar e o cromófobo peraí esse aí ah eu esqueci lá no rim nós temos o córtex cheio de glomérulos nós temos a medula cheio de túbulos e temos a pélvis a pélvis é revestida por que tipo de célula? célula urotelial é a mesma célula da bexiga então esse tipo histológico aqui olha de neoplasia você está vendo que ele está onde? olha na pélvis renal essa neoplasia ela causa uma clínica precoce por que? ela já nasce na pélvis ela já nasce obstruindo então o paciente que tem uma clínica uma clínica aguda de neoplasia renal com hematúria dor costo-vertebral massa palpável isso aí começou rapidamente não foi aquela massa descoberta já gigante a chance é que seja muito mais uma neoplasia que aconteceu e ocorreu na pélvis renal e aí não é de túbulo a neoplasia na pélvis renal é de urotélio daí o nome carcinoma urotelial que pode ser encontrado na pélvis pode ser encontrado no ureter e pode ser encontrado na bexiga que é onde você tem urotélio que tipo de fator de risco predispõe aí pois não vai perguntando vai lá por ser o mesmo tecido da bexiga pode ser metástase ocorrer metástase boa pergunta e aí como é que você mata essa charada seu paciente tem um ultrassom demonstrando uma massa lá na pélvis renal bom será que aquilo lá é um carcinoma urotelial da pélvis primitivo ou ele é metastático da bexiga para a pélvis essa foi a sua pergunta o que você tem que fazer agora investigar a bexiga se a bexiga não tiver nada a neoplasia surgiu primeiro lá na pélvis então ela é primária ela é um carcinoma urotelial da pélvis agora se você examinou olha só que pergunta interessante a sua se você examinou e encontrou uma massa na bexiga e também uma massa lá na pélvis você vai ficar em dúvida será que é um carcinoma urotelial da pélvis que metastatizou para a bexiga ou da bexiga que metastatizou para a pélvis aí a gente tem que fazer estudos genéticos que teoricamente eles tem algumas mutações diferentes umas dos outros para saber se é primitivo lá no urotelio da pélvis ou se é lá do urotelio da bexiga bacana? então tem que investigar a bexiga para saber se não é metastático da bexiga para a pélvis beleza? o que que chama atenção? essa neoplasia não é formada por células tubulares é uma neoplasia de células você lembra aquelas células em guarda-chuva umbrela cells são essas umbrela cells ou células em guarda-chuva do urotelio da bexiga que compõem também o urotelio da pélvis então o paciente que fuma muito tem uma maior chance de mutações nessas células o principal fator de risco para câncer renal e para câncer vesical é o tabagismo muito bem então quais são os principais tipos de neoplasias malignas renais? adenocarcinoma de células claras carcinoma papilar ou papilífero carcinoma também o que? cromófobo e aí vem o carcinoma urotelial e para finalizar olha aqui a bexiga carcinoma urotelial da bexiga você adivinhou esse slide? olha lá olha hein? hein Samir você adivinhou? olha lá uma massa na bexiga uma massa na bexiga uma massa na bexiga que vai então metastatizar lá para o rim aqui é só microscopia não tem célula tubular aqui isso aqui é apenas urotelial para finalizar prometo esse é o último slide é esse mais esse para finalizar o que é isto? infelizmente isso aqui é uma massa no polo superior do rim de uma criança normalmente de 2 a 4 anos de idade é uma lesão descrita por um médico alemão chamado Max Wilms as mutações que ocorrem em células nessas crianças tem mutações em genes que recebem o nome de Wilms tumor 1 Wilms tumor 2 WT1 WT2 então as crianças que infelizmente com 2 a 4 anos desenvolve uma massa no polo superior do rim ou no polo inferior do rim pode ser unio ou bilateral viu Paulina? pode ser unio ou bilateral esses pacientes tem mutação em genes chamados WT1 e WT2 e desenvolve o que chamamos de nefroblastoma agora tem curso maligno metastatizante forma massa infiltra linfonodos infiltra tecidos vizinhos infiltra a suprarenal infiltra o ureter penetra a face gerota metastatiza e você examina na microscopia você encontra isso aqui olha você tem aqui uma tentativa de formar túbulos então isso aqui é o componente epiterial você tem uma tentativa de formar conjuntivo é o componente estromal ou estromatoso você tem aqui células extremamente maturas então isso aqui é o componente blastematoso isso cai em prova de residência quais são os três componentes histológicos do nefroblastoma os três componentes são epiteliais por quê? porque esse tecido renal da criança está ainda em desenvolvimento mas essa criança tem mutações no gene WT1 e WT2 começa então a haver proliferação de células que tipo de células? células jovens daí o nome blastoma mas as células jovens tentam se diferenciar ou em célula epitelial ou em conjuntivo ou permanece jovens então os três componentes que compõem o nefroblastoma são epitelial imaturo estromal imaturo e o blastematoso que é a célula completamente imatura que não dá nem para você saber se ela está caminhando para a diferenciação mesenquimal ou estromal ou diferenciação epitelial e tubular bacana? muito bem para quem queria falar quase nada eu falei simplesmente uma hora e dezoito minutos com vocês então quais são os três pontos mais importantes de estudo? primeira coisa vocês tem que saber e lá no Robbins não tem muita coisa sobre síndrome nefrítica lá tem sobre lesão renal aguda envolve a síndrome nefrítica pela glomerulonefrite difusa aguda lá tem uma parte mais extensa no Robbins de síndrome nefrótica e aí fala das glomerulopatias esse é um ponto a ser lido e estudado essa semana posteriormente as nefrites tubulo-intersticiais e depois as chamadas os chamados neoplasmas ou neoplasias renais que vai desde as neoplasias benignas os adenomas as neoplasias estromais chamadas de angiomiolipomas lipomas hemangiomas renais e agora as neoplasias epiteliais que são o fim do teu estudo que são as neoplasias malignas epiteliais Arthur mas tem metástase para o rim claro que tem metástase por exemplo de neoplasias do pênis neoplasias do colo uterino neoplasias do intestino para o rim tem sim mas as neoplasias primitivas primárias malignas malignas do rim são de túbulos renais quais são adenocarcinoma de células claras carcinoma papilar renal carcinoma cromófobo esses são os três mais importantes eu coloquei numa ordem decrescente de prevalência e aí vem o carcinoma uropelial que pode ocorrer tanto na pélvis quanto na ureter quanto na bexiga e o nefroblastoma que é comum em crianças você estudou isso aí você estudou patologia renal beleza tem tudo lá no Robins você consegue verificar isso aí com tranquilidade essa semana será que dá tempo Samuel dá tempo Samuel já dormiu Samuel dormiu gente sem mais delongas para ocupar a noite vocês muito obrigado pela presença eu vou postar agora tanto o link da aula de uma hora e cinquenta sobre toda essa patologia renal eu vou postar lá então mais dois materiais além do link um estudo dirigido para você ir acompanhando a aula e ir respondendo as perguntas beleza e também três casos clínicos em Google Forms para você responder até sexta-feira às dezenove horas tá quer dezenove horas ou quer às vinte e trinta de novo acho que vinte e trinta tanto faz vinte e trinta para mim é melhor se vocês concordarem eu fico até mais satisfeito aqui a galera já dormiu aqui em casa eu fico mais tranquilo pode ser? tá combinado vinte e trinta? pode ser professor combinado tá combinado vinte e trinta caso contrário se a minha avisa a gente faz às dezenove fechou? mais alguma dúvida? fechou mais alguma dúvida galerinha? tchau prof deixa eu perguntar para você Giovana foi fácil? não eu acho extremamente complicado o link eu acho até que aqui em Palmas a gente manda o material todo para a USP a gente faz a bióxido manda para lá por quê? tem que fazer imunofluorescência e aqui em Palmas nós não temos ainda vou explicar isso na aula de sexta-feira ei prof pois não pergunte em relação ao tratamento quando é tumor no caso daquele de aquele último de criança sabe que você falou que vira uma massa bem grande neflexomia neflexomia pode ser parcial ou pode ser total tá? beleza? melhoras para você sucesso com a sua plástica obrigada abração para vocês fiquem com Deus valeu Samuel obrigado pela sua assistência meu irmão abração tudo de bom abraço professor até sexta-feira que vem guarde o material lá vou postar para você e também no Canvas tá? beleza aí o caminho para isso boa semana para vocês tchau tchau tchau